Nautico! Nautico! Salve, Robra! Aqui quem vos fala é o Bizu. É aqui convocando a nossa torcida a participar do sorteio mensal do nosso programa Nautico do Coração para colaborar, né? Porque nós temos o único programa que é exclusivo para rádios e as redes sociais do nosso Nautico. É um clube que está sendo direcionado por esse programa que está nos dando as informações, que está mostrando o dia a dia do clube, né? E os momentos importantes com contratações, com movimentações. Então, você, irmão Alvi Rubro, minha família Alvi Rubro, vamos apoiar. Porque eu acho que tudo que é para ajudar o nosso Nautico a subir, a gente precisa. É um momento crucial que o nosso Nautico precisa desse apoio de todos vocês, da nossa Rádio Nautico do Coração, das redes sociais do Nautico do Coração. Tá bom? Muito obrigado pelo apoio. O Bizu fica muito grato a todos. Vamos torcer com o nosso Timbu apoiando o nosso programa Nautico do Coração. Fiquem com Deus. Saudações, Alvi Rubro. Um abraço. Um abraço. A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Da união de sete letras mágicas Em Nautico do Coração Nasceu o time que canta De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Nautico de Coração Com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva Programa Nautico de Coração Oferecimento Ferreira Pinto É a loja de materiais de construção de todas as torcidas Economizar A solução é no Mercadinho Dois Irmãos Estamos juntos com a Timimania Marcando o Nautico de Coração Diógenes Brasileiro Consultoria Empresarial Advogados e Associados Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família São da Pet Nacional Essa é igual Profetizou, ganhou, sacou Então deu jogo na Pet Nacional Tropical FM